Que o desenho do Batman ali no início dos anos 90 foi um sucesso e continua sendo até hoje uma referência em termos de animação? Isso ninguém discorda. Mas como foi todo o processo por detrás? É isso que vamos descobrir no programa de hoje, mas só depois da vinheta. Olá, eu sou o TBM e hoje vamos falar sobre Batman, a série animada. Série de super-herói que marcou a época e continua sendo até hoje uma referência em termos de animação de super-heróis. Vamos passar mais precisamente pelos bastidores dessa animação, como tudo ocorreu. Mas, antes disso, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, pois isso ajuda demais o canal. E agora, vamos nessa! Batman, a série animada. Animação baseada no super-herói da DC Comics, criado por Bob Kane e Bill Fincher. Em 1939, essa animação foi produzida pela Warner Bros. Animator, tendo sido exibida originalmente ali em 5 de setembro de 1992 pela Fox Americana e tendo encerrado ali em 15 de setembro de 1995, no total de 4 temporadas, tendo 85 episódios no total. Sendo aclamada pela crítica, recebendo 4 M's. Brunson e Tim. Alan Brunson e Eric Radomis, que tiveram incumbência de desenvolver e produzir essa série animada. Juntamente com uma equipe de roteiristas, onde se destaca Paul Digny. Que também já teve trabalho junto com o ilustrador Alex Rossi. Como, por exemplo, no quadrinho Batman, Guerra ao Crime. O estilo visual da série é baseado no trabalho artístico do produtor Bruce Timm. Essa série foi levemente inspirada nos quadrinhos de Frank Miller. Estou falando de Batman, o Cavaleiro das Trevas, clássico das HQs. E também foi inspirado nos filmes do diretor Tim Burton. Bom, estou falando do filme Batman, de 1989. E Batman, o Retorno, ambos estrelados por Michael Keaton no papel do Homem-Morcego. Essa animação também teve grande influência ali dos antigos curtas de animação dos estúdios Fletcher, do Superman. Ali, nos anos de 1940. Brusty e Eric Radomis, que conceberam a animação com a ambientação próxima. Aquela dada pelo diretor Tim Burton nos seus filmes. Na animação foram incorporadas efeitos visuais, como a moda de vestuário preto e branco. E também estilos dos anos de 1940. Eu posso colocar como exemplos desse estilo mais retrô o próprio Batman. Os dirigíveis policiais que estão também dentro da série. Também posso dizer o tom de cor sombrio, remetendo ali aos filmes noir. A série, inicialmente, usou como tema musical uma variação da música de Danny Elfman. Que fez trilha para o filme do Batman, do diretor Tim Burton. Então, usaram uma variação dessa música como tema inicial da série. Mais tarde, usaram um novo tema. Que era uma das poucas mulheres, uma das poucas compositoras trabalhando em Hollywood. Esse desenho alcançava um público adulto. E pela busca incessante de tornar esse desenho mais sombrio. Foi que alcançou níveis de ações diferentes para a época. Por exemplo, em anos. Esse foi o primeiro desenho a trazer armas de fogo realmente. Deixando de lado aquelas armas fantasiosas de laser. Inclusive, Tim e Radomsky encontraram resistência por parte dos executivos do estúdio. Por se tratar de uma animação sombria. E aí, o primeiro filme do Batman, de Tim Burton. Abriu, o sucesso do filme abriu. As portas para que essa animação acontecesse, de fato. Ao ponto de realizarem o episódio piloto, Asas de Couro. Na dublagem original, temos por exemplo, Mark Hamill. Luke Skywalker de Star Wars fazendo o Coringa, por exemplo. Já na dublagem brasileira, temos Márcio Seixas fazendo o Batman. Darcy Pedrosa fazendo o Coringa. A recente falecida Yara Rissa fazendo a Lequina. E Isaac Badavi fazendo o Comissário Gordon. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Na próxima